Vivo procurando um passarinho que cantou Na minha janela e voou Aprendi seu canto e no meu canto ele ficou Na minha canção ele pousou Vivo a procurar um lugar perto do céu Que o poeta descreveu Ela, Shangri-la, onde a paz se escondeu E um sabia a de anunciar Que o sonho não morreu Vivo procurando um passarinho que cantou Na minha janela e voou Aprendi seu canto e no meu canto ele ficou Na minha canção ele pousou Vivo a procurar um lugar perto do céu Que o poeta descreveu Ela, Shangri-la, onde a paz se escondeu E um sabia a de anunciar Que o sonho não morreu Ela, Shangri-la, onde a paz se escondeu E um sabia a de anunciar Que o sonho não morreu Que o sonho não morreu E um sabia o que você escondeu E um sabia que o sonho não morreu